Sobre magnetismo e eletromagnetismo, eu vou usar esses últimos minutos pra isso. E até o seguinte, na aula da sala do lado eu já comecei a fazer umas questões de termodinâmica. Mas eu vou ter que também voltar a fazer a revisão de eletromagnetismo. Então se vocês quiserem depois assistir umas coleçõezinhas de termodinâmica, eu recomendo que assistam um vídeo da turma do outro lado ali, né? Na verdade o vídeo é 3B 2012, vai ser a última aula postada provavelmente. Então, buscando o último vídeo da turma do outro lado, tu consegue pegar umas coleçõezinhas termodinâmicas sobre questões da UFSS. Mas vamos lá, vamos fazer uma revisão zona aqui de magnetismo e eletromagnetismo. Fala, querida. Se você desce, eu não me mostro, eu acho que você trabalharia tão bem quanto o mundo. Pois é, é o que eu tava comentando. Hoje em dia a gente já tá conseguindo tecnologia pra, em alguns casos, superar. Por exemplo, né, se tu for imaginar a panturrilha, a maneira que a perna funciona, né, se tu pegar pessoas correndo descalço, né, tu percebe que elas têm um rendimento fantástico andando descalço, correndo, né, tanto que alguns corredores durante uma época pararam de usar as sapatilhas, porque eles viram que a sapatilha não se aproxima do pé. O pé é um órgão incrível pra aproveitar a energia durante a corrida. O problema é o efeito do chão não natural com o pé, né. Então, tu correndo uma pista de asfalto com o teu pé, tu pode danificar o teu pé. Se estivesse correndo na areia, na praia, na grama, né, ou no chão batido, seria outro efeito. Então, recentemente, se viu que algumas tribos tinham pessoas que costumavam fazer corridas de 150, 200 km seguidas pra ir de uma tribo pra outra. E as pessoas, pô, mas como assim nós temos atletas hoje que se matam pra terminar uma maratona? Os vão fazer a corrida dos 100 km, alguns morrem. Como é que esse filho da mãe corre descalço, 150, 200 km em um dia? É uma coisa errada. Eles começaram a ver que podia ser justamente o fato de não usar nenhum dispositivo no pé, certo? Ou seja, a própria passada ali com o pé descalço, ela tem um aproveitamento energético muito melhor que um tênis. Não faz sentido, caramba. O tênis é fofo. E pra ele se deformar e voltar à posição original, deve ter uma perda de energia. Concorda, amigo? Porém, recentemente, eles desenvolveram estruturas mecânicas pra substituir essa parte final da perna, né? E aí, uma marca importante é essa última Olimpíada, que teve aquele clitoris lá, o cara que não tem as duas partes finais competindo com pessoas normais em alguns tipos de corrida chegando junto com os caras. Então, tu vê, nós começamos a ver que alguns equipamentos construídos pelo ser humano começam a se aproximar dos órgãos que a natureza evoluiu. E por isso que eu tenho segurança total em afirmar que daqui a alguns anos nós poderemos fazer essas trocas ou por necessidade ou justamente pra melhorar. Porra, eu vou instalar um HD no meu cérebro que me permita obter informação do HD sem ter que ler aquela informação, só acessar aquela informação. Isso uma hora vai acontecer, inevitável, inevitável. Por que você se aproxima do rendimento de uma coisa que poderia ser, por causa que seu artificial trabalha dentro tanto... Isso, isso, por isso que eu não pronunciei a respeito daquilo. É possível que seja assim. Tem um rendimento muito próximo do rendimento ideal, certo? Usar por motor de carro, etc., ao mesmo momento. É um pouco delicado porque assim, pra todo mundo usar como motor, tem que ter uma maneira de transformar aquela energia numa energia mecânica. E o rim não tem essa propriedade. Na verdade, quando a gente fala do aproveitamento de um rim, eu tô falando o seguinte, eu tenho que filtrar a urina, certo? Se eu for filtrar a urina numa máquina, quanto de energia eu vou gastar, certo? E o rim faz isso gastando quanto de energia? Então, se eu for usar um filtro convencional feito pelo ser humano e o rim, eu percebo que o rim é humilhantemente mais econômico. É que ele gasta menos energia do corpo humano pra fazer o processo de filtração. Então, ele tá comparando a energia necessária para a filtração com a energia consumida pelo rim. E como é quase igual a essa energia, como quase não tem perda de energia, o cara fala, pô, então o rim tem um rendimento próximo do que seria uma máquina de carbono, certo? Agora, por que ele usou o rim especificamente? Ele fala sobre a urbiologia, pra entender o bate-bola bioquímico lá, né? Ele falou que era a melhor máquina que existia no mundo, assim, de funcionamento. É possível, né? Como eu não estudei o rim... Exatamente. Legal, legal. Galerinha, olha só, só pra não ir embora sem falar disso. Magnetismo. Quando o ser humano descobriu uma rocha que tinha uma propriedade muito bizarra, uma propriedade assustadora. Tu pegava uma picareta, tirava um pedaço dessa rocha da mima lá da parede e, de repente, tu puxava aquele pedaço de rocha e, ao soltar, ela grudava na parede de novo. Algo absurdo. Nunca antes visto. Então, se descobriu uma rocha com uma propriedade absurda de atrair outro pedaço de rocha. E o pior, com dois pedaços dessa rocha mágica girando um dos lados, em vez de atração, obtivemos repulsão. Então, descobriram o que hoje a gente conhece como magnetita, certo? Que é o imã, o imã natural. Magnetita. Só por curiosidade, a magnetita é um óxido de ferro. É um óxido de ferro, nada demais. É um tipo especial de ferrugem, criada a alta temperatura, alta pressão, durante muito tempo. Os chineses perceberam algo mágico na magnetita. Se tu pega a magnetita, pendura ela num pedacinho de barbante, ela vai, oscila, oscila e um dos pontos dela aponta para o sul. Os chineses ficaram tão encantados com essa pedra que chamavam de pedra do sul, porque apontavam para o polo sul. Por que não do norte, professor? Eles estavam, de repente, mais próximos, ou mais distantes do polo que eles queriam descobrir. Então, eles usaram com referência o polo sul. Hoje, a gente diz o quê? A terra é um grande imã. E quando eu penduro um imã na superfície da terra, o polo norte do imã aponta para o polo norte da terra. O polo sul do imã aponta para o polo sul da terra. Mas os opostos, assim como no eletromagnetismo, na eletrostática, no magnetismo, essa lei existe também. Norte com norte repele, sul com sul repele, norte com sul atrai. Quer dizer, cara, que a terra é como um grande imã, onde no polo norte geográfico tem um polo sul magnético. E no polo sul geográfico da terra tem um polo norte magnético. Pô, cara, como é que a terra funciona como um grande imã? Isso já tem a ver com eletromagnetismo. Euerstead descobriu que corrente elétrica gera... Corrente elétrica. Corrente elétrica gera o magnético. Então, tem que ter corrente elétrica no interior da terra. Caramba, tem correntes elétricas altíssimas no interior do planeta que geram o campo magnético da terra. Então, onde vem essa corrente? Na verdade, cara, se tu pegar um balão cheio de água e começar a rodopiar com esse balão, certo? Girar ele assim, pega o balão, rodopia ele assim como a terra, né? Rotação e traslação, beleza? Se tu pudesse ver o líquido dentro do balão, tu veria que o líquido vai assumir uma corrente muito específica. E o interior da terra é magma derretida, não é isso? Alta temperatura. E aí, mais a rotação e a traslação da terra, forma um fluxo de magma dentro do interior da terra, que conduz altas correntes elétricas. E essa corrente elétrica é que gera a magnetosfera da terra, beleza? Então, não se esqueçam, a terra é o controle do ímã e os polos magnéticos geográficos são trocados. Propriedades do ímã, polo norte e polo sul, cordeio o ímã, o que acontece? O polo norte. O polo norte continua no seu lugar, o polo sul também. E aqueles onde eu cordei, inverte, polo norte e polo sul. É a inseparabilidade dos polos magnéticos. Substâncias ferromagnéticas são fortemente atraídas pelos campos magnéticos. Paramagnéticas fracamente atraídas e diamagnéticas fracamente repelidas, certo? Melaninha, eu vou organizar um videozinho para vocês, que eu vou intitular justamente magnetismo e eletromagnetismo. E vou postar esses videozinhos agora no final do ano, videozinhos já do começo do ano, para que quem não curtiu essa parte toda possa pelo menos assistir esses videozinhos e dar uma olhadinha nessa parte, beleza? Me perdoem não poder continuar, que se não o próximo senhor vai me matar.